A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu denúncia de que Marcelino Vitorino de Barros estaria praticando caça de animais silvestres na região, utilizando armas de fogo de fabricação artesanal. Segundo noticiado pelo denunciante, na noite anterior, o homem teria retornado para casa após o ato, carregando uma capivara batida. Dando crédito à denúncia, os policiais se deslocaram na tarde desta quarta-feira até a rua Gerino Francisco da Silva, em Sapucaia, distrito de Caratinga. Em contato com Marcelino, ele confirmou a caçada na terça-feira e ainda disse que estava na companhia de Ronaldo José Barbosa. Foram realizadas buscas na residência de Marcelino e lá encontradas, debaixo de um tanque de lavar roupas enroladas em um pano, três espingardas do tipo polveira de fabricação artesanal carregadas. Além disso, a polícia também localizou um embornal com diversos recipientes contendo chumbo, pólvora e espoleta, acessórios utilizados na recarga de armas. Em conversa com os militares, Marcelino disse que havia feito a limpeza do animal silvestre abatido para consumo e três sacolas com a carne de capivara e outra com carne de tatu estavam na geladeira da casa. A polícia militar de meio ambiente recebeu nesta tarde uma denúncia anônima informando que um dos autores da ocorrência teria realizado na noite passada uma caça de animal silvestre, tendo culminado com o abate de uma capivara, um animal silvestre. E diante dessa informação nós montamos uma equipe da polícia de meio ambiente devido à urgência e também a denúncia informava que ele possuía armas de fogo em sua residência, tanto é que utilizava para a caça. Nós deslocamos até o local distrito de Sapucaia e quando informamos o autor a respeito do conteúdo da denúncia, ele mesmo já informou para nós, no caso já confessou que havia realizado a caça na noite anterior e utilizado armas de fogo. Então, neste momento, ele franqueou a entrada na casa dele e sendo encontrado debaixo de um tanque, logo na varanda da casa dele, três armas de fogo, espingarda, tipo polveira, comumente utilizada mesmo na caça de animais silvestres. E ainda nos informou que possuía dentro da sua casa animais silvestres abatidos e nós encontramos também, neste caso aí, carne de capivara, já estava aí, no caso, cortada, devidamente preparada, no caso, para guardar, para consumo posterior. E também encontramos um tatu, também nas mesmas condições. Já Ronaldo negou ter praticado a caça com Marcelino. Entretanto, em sua residência, a polícia prendeu uma armadilha conhecida como toco, que funciona como arma de fogo para abate de animais. Essa aqui é conhecida como toco, né? É uma armadilha muito comum na prática de caça de animais silvestres, na nossa região. É uma armadilha que eles fixam ela no chão, no trilho do animal, e assim que o animal passa, ele esbarra neste ferro e acaba acionando este dispositivo que dispara a arma, matando o animal. O homem alegou que a armadilha já estava no imóvel desde que ele se mudou para lá, aproximadamente um ano. E no desenrolar da ocorrência, nós fomos informados que acompanhou, junto com o autor dessas três armas de fogo, um outro autor que também morava em Sapucaia. Nós deslocamos até a casa desse autor e, após informar ele, o conteúdo também da denúncia contra ele, ele nos franqueou a entrada em sua casa, sendo encontrada lá uma arma de fogo do tipo toco, que é um mecanismo comumente utilizado também para caça e abate de animais silvestres. Durante estes trabalhos, os militares receberam novas informações. Essas diziam que uma terceira pessoa, Júlio César de Oliveira, vizinho de Marcelino, possuía uma espingarda polveira. Ele confirmou a posse da arma e relatou que a teria para a autoproteção. A espingarda, mais pólvora, espoleta e chumbo foram recolhidos. Nós também obtivemos informações que na casa, ao lado do primeiro autor, existia uma outra pessoa que possuía arma de fogo dentro de sua casa, sendo então feito contato com ele, que compareceu ao local e prontamente também nos informou que possuía uma arma de fogo dentro da sua casa, sendo então recolhida esta arma, apreendida esta arma de fogo. Em consulta ao sistema informatizado, a polícia constatou também que Marcelino possuía um mandado de prisão de 2016 referente à pensão alimentícia em aberto. Os três homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, juntamente com os materiais apreendidos. Cinco armas de fogo de fabricação artesanal e diversos recipientes contendo chumbo, pólvora e espoleta, além de cerca de oito quilos de carne de capivara e aproximadamente dois quilos e meio de carne de tatu. Um laudo expedido por um médico veterinário recomendou o descarte da carne em local apropriado, aterro sanitário de Caratinga, por estar em mau estado de conservação e falta de higiene, portanto, imprópria para consumo. Os três autores foram conduzidos para a Delegacia, as partes dos animais, no caso, foram conduzidas até um médico veterinário, que constatou serem carne de animais silvestres e imprópria para o consumo humano, sendo, então, as carnes descartadas no aterro sanitário da cidade de Caratinga. Estamos aqui na Delegacia para o desenrolar dessa ocorrência para demais providências que podem ser aplicadas. Também é bom informar que, por causa da guarda desta caça, a carne desses animais silvestres, o primeiro autor foi autuado administrativamente também, vai, no caso, responder administrativamente pelo ato que cometeu.